Pergunta muito recorrente que chega aqui no canal. Por que o meu canal no YouTube não cresce? Eu separei aqui algumas coisas pra você refletir sobre o seu canal no YouTube. É, sim, eu tô de pijama ainda. É sábado de manhã. Na verdade já são 11 e 15 da manhã. É sábado, gente. Eu acordei por volta de umas 9 pra dar comida pro gato, tomar um café, tentar assistir uma Fórmula 1, e aí eu paro pra fazer alguma pesquisa básica. E do jeito que eu tô, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tava assistindo um vídeo do Roberto Black. Que eu não sei se é assim que fala sobre o nome dele, mas só pra você ter uma ideia mais ou menos de como é que eu tiro as ideias de conteúdo do meu canal. E eu tava assistindo um vídeo desse cara e comecei a pensar... Ele tem umas ideias muito interessantes sobre como crescer no YouTube e que vai além do simples como ganhar o clique das pessoas, como fazer as pessoas clicarem pra assistir o seu vídeo. A gente fica muito focado na capa, no título, na descrição, nas estratégias. Mas tem outras coisas que a gente precisa pensar antes de fazer tudo isso. Não tô dizendo que o que você precisa pensar antes substitui essas coisas. Essas coisas ainda são muito importantes. E aí eu comecei a refletir, daí eu tive a ideia do que gravar. As pessoas também me perguntam muito como é que eu tenho ideias de vídeos pra gravar todos os dias, pra publicar todos os dias. Aí tem aqui um roteiro, tá vendo? Aqui ó, eu fiz o roteiro do meu vídeo de hoje, baseado no que eu tava assistindo do Roberto Blank e tal. Vou deixar até o link do canal dele aí, porque vocês podem assistir. E eu vou falar sobre o que tá nesse roteiro, porque eu acho que é muito importante pra gente pensar algumas coisas quando a gente vai desenvolver o nosso projeto. Olá, eu sou o Marcos Lemus do ferramentasblog.com. De um jeito que você não tá muito acostumado a me ver. Eu tô de pijama ainda, mal saí da cama. E vai ser assim mesmo que vai ficar o vídeo. Tô gravando com o meu celular, com o fone de ouvido, então não tô usando o meu microfone novo. HyperX, quadcast, super poderoso, que deu um ganho maravilhoso de áudio pros meus vídeos. A gente tem que pensar sempre nessas questões da estrutura, mas um cuidado que eu tenho muito grande é em pensar nos meus roteiros. Como eu vou construir uma narrativa e tornar o meu conteúdo extremamente interessante e relevante para o meu público. Inclusive, esse é um dos tópicos aqui, mas eu vou adicionar esse ponto. Gaste mais tempo preocupado na construção do seu conteúdo e como você vai tornar esse vídeo mais relevante e interessante pras pessoas. até como você pode falar a mesma coisa que você gostaria de um jeito mais curioso. Eu levantei, peguei a câmera e falei com a Marina e minha esposa assim vou gravar um vídeo agora de pijama, porque não vai dar tempo de eu tomar um banho, trocar de roupa, ligar toda a minha estrutura e equipamento e eu tô com a ideia fresca na cabeça e eu quero gravar isso agora. Aí ela falou assim, você não vai gravar de pijama. Ela duvidou e eu tô gravando de pijama. Ela vai ficar meio brava comigo porque ela não gosta que eu use as minhas piores roupas. É claro que eu tenho que estar um pouco mais apresentável. Mas é assim, às vezes a gente tem uma boa ideia e você pensa como que eu vou tornar isso mais relevante? Quando eu fui criar esse conteúdo, a primeira coisa, mais interessante, não relevante. Porque relevante é uma outra questão. Relevante é o que é de interesse do seu público. O que as pessoas querem ver de fato? Mas interessante é, às vezes, as pessoas querem ver aquilo. Só que você não é capaz de entregar de uma forma que seja agradável. Acho que interessante é isso. Entregar o seu conteúdo de uma forma mais agradável, mais palatável, mais fácil de consumir. Eu não sou um criador que consegue fazer vídeos de entretenimento. Os meus vídeos normalmente não são divertidos. Até porque eu não sou uma pessoa muito divertida. Eu não sou uma pessoa engraçada. Eu não falo de um jeito divertido. Eu não sou um bom contador de histórias. Mas eu sou bom em ensinar. E o que eu tenho de estratégia quando eu vou construir os meus roteiros, quando eu escrevo essas coisinhas assim, eu tenho dezenas e dezenas de roteiros. Se eu ficar rolando a tela aqui, vocês vão ver que praticamente todos os meus vídeos têm roteiro de algum jeito. Eu escrevo os meus roteiros de tudo. Qualquer ideia que eu tenho, eu coloco no papel. Como que eu faço para isso se tornar mais interessante? Eu tento descobrir qual é o centro, qual é a coisa que mais vai ser relevante para as pessoas. E eu vou entregar isso da forma mais objetiva, prática e fácil de executar. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro, porque senão eu vou me perder. E aí a gente passa já para o segundo ponto. O roteiro é importante por causa dessas coisas, para que você não se perca naquilo que realmente importa. E aí o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que já é o nosso segundo ponto de verdade, é ser consistente. Porque o YouTube gosta de consistência. Basta você olhar todos os grandes canais. Eu sei que eu falo muito aqui sobre frequência e irregularidade. Mas não é só o algoritmo que vai gostar do seu canal quando você for consistente, entregando com frequência, com dia e hora marcada. O seu público também vai gostar. Porque as pessoas querem ter confiança em você. Você não é um criador aleatório. Quantos canais no YouTube você já assistiu aleatoriamente? Que você depois nem se lembra mais quem era aquela pessoa. Você não consegue nem achar o vídeo. Você não sabe o nome do canal. Quantos canais no YouTube você já assistiu que você não deu a mínima? Que você não deu a menor bola? Que não fez diferença nenhuma na sua vida? Exatamente porque essas pessoas não tinham a consistência necessária para capturar a sua atenção para além daquele vídeo. Mesmo que eles publicassem todos os dias. Tem uma série de fatores que vão fisgar a atenção das pessoas por mais tempo. Você pode clicar no botão de inscrever-se aqui do canal porque eu tenho a consistência de entregar todos os dias. E eu também entrego um conteúdo que é relevante para você que é criador de conteúdo. E eu até coloquei assim, o público segue quem entrega o que promete. Você entrega o que promete? Na capa, no título, na descrição, no assunto que você escolheu para o seu canal. Quando a pessoa assiste o vídeo, ela fica satisfeita com o resultado, com a informação que ela recebeu. Isso é entregar o que você promete. Terceiro ponto, seja uma referência no seu nicho. Não seja mais uma pessoa criando sobre aquele tema. Seja uma referência. Se destaque. Como que você vai se destacar frente a tantas pessoas que existem na internet produzindo as mesmas coisas que você? Quanta gente produz conteúdo? E como que você pode se destacar? Você pode se destacar pela sua personalidade, pelo seu estilo, pela maneira como você constrói os seus roteiros, como você grava os seus vídeos, como você cativa o seu público. E eu ainda escrevi aqui mais algumas coisas. Tenha foco no assunto para se tornar uma referência, para você se tornar uma autoridade, porque quanto mais você fala sobre um tema, quanto mais você estuda sobre aquele assunto, quanto mais você quer aprofundar e trazer conteúdo novo, mais você vai se tornando uma referência. Eu não me tornei uma referência de produção de conteúdo, com blog, redes sociais, canal no YouTube, da noite para o dia. Eu faço isso desde 2007. Então, para você se tornar 2007, não é 2017, é 2007. Eu estou nessa há muito tempo. Você não se torna uma autoridade, uma referência? Você não se destaca no seu nicho da noite para o dia? E não é com um ou dois vídeos, é com algumas dezenas de vídeos. Como você vai ganhar a confiança do seu público? Tenta responder isso. Como você vai ganhar a confiança do seu público? Quarto ponto, seja único. Tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. Tem milhares de canais no YouTube que fazem as mesmas coisas que a gente. Como que o seu canal vai ser único? Como que você vai ser diferente de todos os outros, mesmo falando as mesmas coisas? Descubra o seu estilo e tente se destacar expressando a sua maneira de criar conteúdo, mesmo falando sobre as mesmas coisas que tantos outros canais. Eu preciso ler de vez em quando os meus roteiros. Como eu estou falando aqui direto para a câmera, eu não tenho como fazer aqueles cortes que normalmente eu faço, porque aí eu paro, olho para o roteiro, depois eu retomo e tento falar de uma forma natural. Como agora eu estou gravando direto e vai ser assim mesmo que vai ficar, eu praticamente não vou fazer edição nenhuma nesse vídeo, eu tenho que dar uma olhada ali, ler o roteiro. E aí vocês estão vendo mais ou menos como é que são os meus bastidores de criação, sem eu estar usando o meu equipamento principal. Por que... Não, eu tenho outras perguntas antes. Como o seu canal vai se destacar? Isso você tem que pensar sempre. Como que você vai se destacar frente a todos os outros? Porque existem milhares, milhares de outras pessoas fazendo as mesmas coisas que você, criando conteúdo do mesmo jeito que você. Como que você vai se destacar? O que você vai fazer melhor? Eu acho que eu escrevi isso. O que você entrega melhor que seus concorrentes? Ah, isso aqui é muito importante. Ah, mas eu vou tentar ser melhor que os meus concorrentes? Sim, por que não? Eles vão tentar ser melhores que você. Qual que é o problema disso? Quem ganha é o público. Quem ganha é a pessoa que está usando o YouTube. Para ela poder decidir quem ela vai seguir, quem é mais consistente, quem vai ser a referência que eles vão usar, que eles vão querer seguir. Essas pessoas vão escolher baseado no... Esse cara é melhor. Então você tem que tentar ser melhor que os seus concorrentes. Não por arrogância ou por ego. Mas por que os seus concorrentes também vão fazer isso? E por que você quer entregar o seu melhor? Se for para fazer a mesma coisa que todo mundo já faz, como que você vai se destacar? Ah, não, eu vou fazer o que todo mundo faz, é o comum. Todo mundo já faz desse jeito, eu vou continuar replicando essas mesmas estratégias. E aí você não vai ter resultado. Eu sinto muito. E você tem realmente que pensar nisso. Por que assistir o seu canal e não de tantos outros? É por isso que a gente tem que ser melhor que os nossos concorrentes. Porque assim, se você faz pior ou igual, pra que alguém vai assistir o seu vídeo? Ele vai assistir o de outras pessoas. Agora, você tem que ter algo diferente. O seu canal tem que ter... Tem que ter um destaque. As pessoas têm que entrar pra assistir os seus vídeos e têm que falar assim, pô, esse cara aqui tem um negócio diferente. Essa mulher aqui, ela tá fazendo um vídeo que eu não tô encontrando em outros canais do YouTube. Esse é o destaque. É isso que a gente tem que pensar. Quinto ponto, crie vídeos que seguram a atenção das pessoas. E aqui tem a questão da retenção. Porque você tem que segurar as pessoas pelo maior tempo possível dentro do YouTube. Isso aqui é o único sinal positivo que existe dentro do YouTube. Não é like, não é compartilhamento, não é comentário, não é inscrição, não é CTR, nem é a taxa de clique. O que é mais importante pro YouTube pra saber se o seu vídeo tem qualidade? Sabe aquela disputa, aquela dúvida de quantidade ou qualidade? Retenção, meu amigo. A coisa mais importante se chama retenção. Isso é sinal de qualidade. Você vai saber se o seu vídeo é bom baseado na retenção dos seus vídeos. Você vai entrar nas estatísticas individual... Você vai entrar nas estatísticas de cada vídeo individualmente e vai ver quanto tempo você tá segurando o seu público dentro do seu canal no YouTube. Eu não sei se vou conseguir mostrar isso aqui na tela do meu computador com o celular. Eu não costumo fazer vídeo desse jeito, né, gente? Eu tenho um cuidado um pouco mais... Eu tenho um cuidado na hora que eu vou gravar a tela do meu computador, aí eu ponho a minha câmera no canto. Vocês estão acostumados com o meu canal, gente. Hoje é um vídeo de sábado, eu acordei e tô aqui, ó. Tô gravando vídeo. Isso aqui que é o importante. Mas olha só, tem essa questão aqui, ó. Esse vídeo aqui foi o meu vídeo anterior, tá? Onde eu tô ensinando formas de divulgar, 16 formas de divulgar o seu canal fora do YouTube e atrair público. Aí aqui tem uns números, tá vendo aqui, ó? Tem 5% de taxa de clique, tem 6% de duração média de visualização, ó. 6 minutos, quer dizer, 6 minutos de duração média... Tá vendo que essa setinha verde tá apontando pra... Aqui, ó, não sei se dá pra ver. Tem uma setinha verde ali apontando pra cima, dizendo que o meu vídeo segurou as pessoas por mais tempo do que normalmente eu seguro. A atenção, a correção de cor desse vídeo tá ficando meio esquisita. Mas é porque eu acho que eu filmei a tela do celular. Mas não tem problema. E aí eu segurei as pessoas por 6 minutos. É um pouco mais do que a média. A média do meu canal gira em torno de 4 minutos. Isso significa que esse vídeo tem uma qualidade melhor do que outros. Por vários aspectos. E olha que só um vídeo super simples, super tranquilo, dentro dos padrões que eu faço do meu canal. Provavelmente pode ter sido o assunto, que é bastante interessante, que é sobre divulgação e atrair público fora do YouTube. Tá muito calor. E também, é... Bom, eu vou ter que descobrir, eu vou ter que analisar. E eu vou analisar todos os meus vídeos que tiverem uma retenção alta. E é isso que você tem que fazer. A retenção é o único sinal de que o seu conteúdo é bom. Seu conteúdo é bom, você fez um vídeo bom, seu roteiro é bom, é interessante, as pessoas gostam, você vai segurá-las por muito tempo. Se o seu vídeo é ruim, seu roteiro é ruim, se você não tá entregando o que promete, tantas outras coisas que eu falei aqui antes, se você não se destaca, se você não se torna referência pro seu público, provavelmente, provavelmente, isso vai refletir na retenção dos seus vídeos. Vai ser uma retenção muito baixa. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa interessante. Aí eu falei assim, a retenção é o maior sinal positivo de qualidade dos seus vídeos. Então, se você quer saber se o seu vídeo tem qualidade, retenção. Por que alguém assistiria o seu vídeo do início ao fim? Ah, essa pergunta é boa. Porque quando você vai escrever o seu roteiro, você tem que pensar assim, por que alguém vai assistir o seu vídeo do início até o final? Pra quê? Sabe, a pessoa vai perder um tempo da vida dela. No momento que eu tô gravando esse vídeo, já tem 14 minutos. Provavelmente esse vídeo vai ter mais de 15, 16, 17 minutos. Por que alguém chegaria nesse ponto aqui? Comentar aqui embaixo, eu quero saber se você chegou nesse ponto. Você vai deixar um comentário pra mim dizendo o seguinte. Por que você assistiu o meu vídeo do início até o final? Eu quero muito saber. Uma das coisas que eu penso é o seguinte. Primeiro que eu tô entregando o que eu prometo. Então, isso é um fator que faz as pessoas ficarem pelo maior tempo possível. Segundo, porque eu tô entregando valor. Algo que resolve o problema dessa pessoa, que atende a uma demanda, atende a uma expectativa dela. Mas você tem aí os seus motivos. Por que alguém vai gastar o tempo dela? Por que essa pessoa vai dedicar tempo do dia dela pra assistir o meu vídeo e não o de outras pessoas? Porque você está ganhando a atenção. Você está ganhando o tempo dessa pessoa. E esse tempo é escasso. Essa pessoa só pode dedicar isso a uma coisa por vez. Se ela tiver no celular, então ela tá ignorando notificações. Ela tá ignorando outras redes sociais. 60% do meu público consome conteúdo pelo celular. Provavelmente você tá assistindo pelo celular. E aí, você ignorou quantas notificações e quantas chances você teve de pular pra outro vídeo aqui dentro do YouTube ou pro seu Facebook, pro seu Instagram, pro WhatsApp, pro Telegram, pro Pinterest, pra qualquer outra coisa que tem aí pulando na sua tela. Entende como é difícil segurar a atenção das pessoas por muito tempo? E é isso que você tem que pensar na hora que você vai construir o seu conteúdo, o seu roteiro. Por que alguém vai assistir esse meu vídeo? Antes de ligar a câmera, por que alguém vai assistir esse vídeo? E por que alguém vai gastar tempo dela pra poder assistir esse vídeo? Isso aqui é muito importante a gente pensar. O que as pessoas estão ganhando ao consumir o seu conteúdo? E aí, se você conseguir responder essas duas perguntas, meu amigo, minha amiga, você vai fazer sucesso. Você vai crescer dentro do YouTube. Você vai ganhar inscritos. Você vai ganhar visualizações. A sua taxa de clique vai ser mais alta. O seu público vai ficar fidelizado às pessoas. Isso vai aumentar a retenção, claro. Você vai ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Porque isso também é fundamental até pra ser sustentável. Você entendeu por que alguém assistiria seu vídeo do início ao fim? E o que as pessoas estão ganhando ao consumir aquele vídeo seu? Porque as pessoas só vão clicar se elas pensarem. O que eu ganho clicando nesse vídeo? Ninguém. Nem que seja ganhar risadas. Diversão. Sabe? Passar o tempo dela. Não precisa pensar em nada. A pessoa tem que clicar no seu vídeo pensando. Eu vou ganhar alguma coisa. Deixa eu clicar aqui. Não é ganhar fisicamente, sabe? Tipo, ganhar um prêmio, um sorteio. Não é isso. Não é um concurso. É ganhar pra vida dela. O que esse vídeo vai somar na minha vida? Por que eu vou clicar nesse vídeo? Entende a diferença? Isso aqui é muito importante pra você poder crescer dentro do seu canal no YouTube. Foi um bate-papo bem diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Eu espero que eu entregue algum valor com tudo isso que eu tô fazendo aqui de forma tão espontânea e diferente. Eu vou deixar uma série de referências aqui na tela. Eu nem sei o que eu vou indicar. Vai ter link na descrição. Vai aparecer coisa aqui na tela. Deve ter aparecido algum card aqui no alto em algum momento. Pra você clicar e ver outros vídeos pra alavancar suas visualizações. Aplicar outras estratégias de otimização. Se você gostou desse estilo de vídeo assim. Tão despojado, de pijama. É o meu melhor pijama, gente. É o melhor e é um dos mais velhos que eu tenho. Mas tá bom. Olha só. Eu até contrariei a minha esposa gravando vídeo de pijama. Pra poder entregar um conteúdo de valor pra você. Então isso já merece a sua inscrição. Merece seu like. Merece comentário. E tantas outras. Ah, e se você chegou bem aqui no finalzinho mesmo. Se você chegou bem nesse final de vídeo aqui. E tá acostumado com as minhas lives na terça-feira. Nove horas da noite. Você já conhece a Marina, minha esposa. Manda um comentário pra ela. Ela fala, Marina, não fica brava com o Marcos ter gravado de pijama, não. O vídeo foi bom. Valeu. Sabe? Dá uma força aí pra ver se ela não fica tão chateada. Até a próxima.